Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Paz, ó Pai, e pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da Salvação Os fariseus lavavam as mãos antes das refeições com o fim de se purificarem. No entanto, existia maldade nos seus corações. Da mesma forma, os nossos gestos exteriores, às vezes, até o de nos ajoelhar ou nos prostrar diante de Deus, ou então um abraço ou um aperto de mão que nós damos ao irmão, não terão sentido, se o nosso coração estiver cheio de rancor, de despeito ou de inveja. Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes e a agir conforme o que há no interior do nosso coração e não somente de fachada. Tudo o que fizermos com o intuito de aparecer para impressionar as outras pessoas, mesmo as nossas boas ações, se constitui hipocrisia ou falsidade. Aquele que fez o exterior é o mesmo que fez o interior, disse-nos Jesus. Portanto, Deus nos conhece por inteiro e sabe bem das nossas intenções. Fazer somente para agradar, para cumprir as regras, é insensatez. Valerá muito mais do que as regras que vivemos, a esmola e, por amor a Deus, oferecemos ao nosso próximo. Assim também Jesus afirmou, Dai a esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Assim sendo, precisamos pensar mais sobre esse assunto e avaliar como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia com palavra, gestos e ações. Oremos. Senhor, Senhor, ajude-nos a compreender a nossa condição diante de Ti, para que jamais atribuamos a nós mesmos o que é apenas Teu, para que reconheçamos que tudo recebemos das Tuas mãos generosas e misericordiosas. Diante de Ti, somos pequenos e é bom para nós que sejas glorificado na nossa pobre pessoa. Que nós saibamos diminuir aos nossos próprios olhos para que possa crescer em Ti e Tu cresças em nós. Que nós Te conheçamos, que nós Te acolhamos, para que nós experimentemos o Teu amor salvador, para que possas crescer em nós e tornar-nos dom de salvação em nós, por mim e em nossos irmãos. Amém. Amém. Amém.